Muita feiradinha ensolarada, obrigado senhor por mais um dia ter acordado nesse mundo mandado Onde as pessoas apontam mais as outras, se eu virar no chão, vão dizer que eu fui comprado, veja bem chegado É batalha na roça e a energia é gigante, o que vocês querem ver? E quem não levanta a mão, não passou desodorante, o que vocês querem ver? Jesus é rei! Jesus é rei! Tua cara é drástica, se sexo tivesse pontuação, não era penalidade máxima Que tua mãe tirou quando tu nasceu Tu caiu, ela falou, fudeu Minha reina é trágica, e se tivesse inflação a sua, seria penalidade fácil Mas tá tranquilo, malu, não vim da lama Tu quer me gastar essa sua blusa? Eu faço de pijama Tranquilão, eu não vou rimando, meu mano A rima é rara, não é pênalti É falta de beleza, não tá cara Eu vou gastar Parece um gambá, porra Por isso a rima aqui é incerteira Tomou o cartão vermelho, foi expulso A tua beleza, porra Aí, esse é, eu sou singelo Eu vou te batendo, por isso é cartão amarelo Agora o filme mudou Tu não tá na telha, né, fuga das galinhas É, fuga das abelhas Aí, com esse óclito não tá bonito Olhei pra tua cara, filme de terror O grito, mas tá tranquilo, meu parceiro Tu foi rude, né, fuga das galinhas Tu não ganha nem se fosse fuga dos mamutes Mas tá tranquilo, malu Eu chego na levada, e tá faltando Muita falta de rima improvisada Ele é gordinho, eu sou gordão Foda-se do opinião Viva a autoaceitação, porra Tu riu, veio pra caralho Tomaram, se arrependeu Mas tu se sentir feio Eu sou cria Eu não tenho culpa Se tu abaixa tua autoestima Aí, cê não entende É outra prima Eu vou ter que fazer Eu faço poesia em rima É, fuga do rimamute Hoje tu toma banda Você toma coça Com elefante negro de Wakanda Aí, então pega a visão, seu cuzão Bagulho é muito sério É tudo de improvisação De improvisação Eu também tenho rima no pente Elefante Hoje, então, dente para no pingente Então, meu dó A rima é na essência Vida, liberdade E o primeiro ataque Foi a minha aparência E é isso, primeiro round Daquele jeitão, família Olha, rapaziadinha Rapaziadinha que vai chegando aí, mano Pode comer Beirando também aqui pro outro lado aqui Na gramera, só aqui do lado direito não, mano A gramera deu pro outro também Daquele jeitão Vocês ouviram a rima das duplas, família Gritou palma, mas não grita pro outro Barulho só pra quem achou que foi WLzinho, bora é a família É isso aí, sem desmerecer ninguém, família Barulho só pra quem achou que foi Gordão Zé Nitorvin, família Gordão Zé Nitorvinho a zero Solta, Rayane Vem, vem Vem, vem Caralho Se tu homem essa cultura Eu como eu amo essa cultura Grita hippie É o hippie Se tu homem essa cultura Eu como eu amo essa cultura Grita hippie É o hippie Batalhar na roceá Energia é gigante O que que outros querem ver? Sangue Batalhar na roceá Energia é gigante O que que outros querem ver? Sangue Boa noite, Rocinha Satisfação mais uma vez Aí Então para pra pensar que eu vou te matar Se você não consegue fazer Você nunca vai detalhar Aí Arrima, eu trago a literatura Tu chama os outros de ver Eu faço frio A tua feiura Aí Você não entende Eu faço frio Vai lá Ei, 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 ei Ei, 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 ei É bate e volta Eu vou e mando na revolta Tu tá ligado O que afirma que é forte Você quer rimar 45 segundos Só que tua rima é imunda Meu mano E você só mandou suporte Aí meu mano Tranquilão Vou rimando Esse cara é um pela saco No instrumental Criançado O amigo de você está rimando Caraca Ele é radical Eu sou radical E com certeza mano Eu te mato no instrumental Ok Você tá falando É minha aparência Teu bigode é muito feio Te aparece de Nescau E ele Aí Fiquei emocionado Ó Ó Ó Aqui com 23 Aqui tem 8-1 Tá ligado Que o gordão ZN Ele não tá foito Pode ser 23-8-1 Perdi o meu primo com 16 Segurando o 38 Ó Pega essa visão Isso você não entende Porque tá ligado Se corrói É porque você mora na Tijuca Tua roupa Tua mãe comprou E tu não passa de um playboy Eu nunca fui playboy Aí Você não entende Você é feio Tua cara Parece do Johnny Eu Nunca fui playboy Teve uns tempos que eu também Já passei fome Mas se hoje o dia eu tô na minha luta É Que cê não acompanha a trajetora É que você paga Que a criança de favela Tem o dia de luta E também tem o dia de glória Ele quer me gastar meu mano Eu já me desloco Blusa de quem vai pra academia Hashtag foco Ei meu mano Tranquilão meu mano Agora mando você tomar o cu na zona sul Feio pra caralho Você tem um chifre Por isso que tua camisa é inscrito Tá chegando com blues Barulho pra essa batalha família É isso Gritou pra uma dupla Não grita pra outra Meus aliados Barulho só pra quem achou Que o fator vindo A 2N família Tá bom Barulho só pra quem achou Que foi Boran e WLZ Família Tá confirmar família Boran e WLZ Gordão ZN e Torvi Gordão ZN e Torvi Botou um A0 Boran e WLZ Corre atrás do prejuízo Botou um A1 Quem vai desenrolar É... Barulho pro terceiro Hold Gabriel Gabrielizinho começa Solta a raiva Solta a minha aliada forte Vai, vem Vai, vem Vai, vem A batalha bate o montão Ataca ou tu responde O que que vocês querem ver? Solta a minha Dois MCs vão cair no baguie baguie O que que vocês querem ver? Solta a minha Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Quero ver, quero ver Solta a minha Quero ver, quero ver Solta a minha Ei, 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 ei Ohhhh 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 Aí, menor Aí, eu vou começar É que cê é fraco Cê não consegue entender Por que contra mim cê é o pior É, você é fuga O Torvi Você vira vito E ultimato Tipo o Uve do meu fó Por Vai apanhar Vai apanhar É quanto o lance E minha rimar Que é verdadeira Oh Esse cara que paga de soldado Mas quando a bola come Cê se perde nas trincheiras Não, beijão Você não tá na esquiva, veio desse jeito Canelada do Anderson Silva Ei, meu mano, agora a rima é rara Isso é um queixo, eu tenho a bunda na tua cara Agora eu vou rimar o rima Quanto eu também, por isso tu é fraco Meu mano, não vai além E olha esse óculos que não é hip hop Que porra é essa? É uma abelha versão 5? Aí, ele tá muito enganado Eu faço freestyle e sempre aumento o shima É, ele fala que é o Anderson Silva Dá uma canelada boa, só que ele tem a voz fina Pô, você não consegue entender Tranquilo, não mano, eu vou te gastar Tu é um belo, saco burro e não sabe nem contar Tu é feio pra caralho, chega me dar dó Tu tá vendo isso aqui, tu consegue ser pior Aí, tu acha que tu é feio? Você não entende? Mano, agora aqui você não compara Vamos amar o melhor Você ser feio na batalha ou mandar uma rima que é sempre rara Tem mais um verso? Não, tem não, tem não Aí, você falou que a rima é sempre rara A raridade é a feiura que Deus fez com tua cara Tranquilo no conteúdo aí Na vida não se pode ter tudo Eu faço frio na parada É, eu faço minha rima que é mais detalhada Eu tenho a feiura na parada Mas pelo menos na batalha eu tô dando minha cara a tapa E tá perdendo, por isso tá gritando e você tá se fugindo Aí meu mano, tranquilão, eu sou sensei Quando Deus te fez ele falou Porra, agora eu viajei Calma, 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 calma Calma, calma, calma Barulho só pra quem achar que foi Torvi, família Muito bom, muito bom, mano Tá bom Barulho só pra quem achar que foi WLZ, família Aí sai família, sente melhor sem ninguém Gordãozinho, Torvi pra próxima Barulho só pra quem achar que foi Torvi